Eu quero ver se esse alguém que você ama Ama tanto a você mais do que eu Quero saber se esse alguém que você gosta Gosta mesmo de você mais do que eu Eu gostaria de saber O que é que tem de especial essa pessoa Para você estar querendo me trocar assim à toa E que milagre em mim você tentou buscar Duvido muito que esse alguém que você fala Fale tanto em você mais do que eu E que esse alguém por quem às vezes você chora Chore tanto por você mais do que eu No fim das contas quero ver Se realmente ele terá capacidade Pra lhe prender-se então você Longe de mim sente saudade Aí vou ver se ele é mais do que eu Ninguém irá chamar Mães do que eu Ninguém irá chamar Mães do que eu Duvido muito que esse alguém que você fala Fale tanto em você mais do que eu E que esse alguém por quem às vezes você chora Chore tanto por você mais do que eu No fim das contas No fim das contas quero ver Se realmente ele terá capacidade Pra lhe prender-se então você Longe de mim sente saudade Aí vou ver se ele é mais do que eu Ninguém irá chamar Mães do que eu Ninguém irá chamar Mães do que eu